E aí, pessoas lindas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que estão aqueles segmentos que eu plantei nessas latinhas. E nesse vídeo eu vou estar atualizando o crescimento de todos eles e estar mostrando o desenvolvimento de cada um. E já formou essas lindas plantas. Vou estar mostrando cada uma para atualizar o desenvolvimento que deu super certo. Tem algumas que foram cultivadas em casquinhas de ovos também, em alguns segmentos, né? Cresceram, super saudável. Então, cresceram bastante. Se desenvolveu tudo isso, ó. Já formou uma planta linda. E já está com segmentos novos aqui. Primavera e verão é a época que as flores de maio estão em pleno desenvolvimento. Aqui é uma alba. Aqui dá para observar as raízes branquinhas que ficam por ser um substrato. Esses pelinhos absorventes. Essa aqui está super legal. Bem firme. Ela foi cultivada também em casquinhas de ovos e depois que foi plantada aqui na latinha. Aqui, essa foi plantada em casquinhas de ovos. Está super desenvolvida e bem nutrida. Bastante segmentos novos aqui. A casquinha de ovos vai se decompondo aos poucos e aos poucos vai nutrindo a planta. Aqui é outra alba também, que está bem desenvolvida. Aqui é outra plantinha também, olha que legal. Todos cresceram super bem. Essa aqui também foi cultivada em casquinhas de ovos. Está só crescendo, desenvolvendo super bem. Essa aqui também. E elas são plantadas naquele substrato que eu colho da mata. Aquela camada orgânica e decomposição com pauzinhos podres. É disso que a planta, a flor de maio, ela gosta. Porque a flor de maio, ela é a planta epífita. Porque no habitar natural dela, ela cresce agarradinha nas árvores. As raízes fixam nas cascas das árvores. Nós temos que aproximar um substrato de matéria orgânica bem natural, como elas gostam assim. Para elas irem super bem. Estão assim. Super desenvolvidos. Os seguimentos já formou essas lindas plantinhas. Os seguimentos já formou essas lindas plantinhas. Beleza, então? Se inscrevam no canal, deixem seus likes, ativem as notificações, clicando no sininho. Para receber vídeos quando for postado aí no canal. Para ficar por dentro deste universo de informação. Dessas adoráveis flores de maio, cactos e suculentas. Beleza, então? Obrigado.